Eu vou convidar vocês pra uma festa boa sem igual, porque aqui no São João do Anauá é só alegria! Tem forró e arrastapé, tem quadrilha arretada e muitas comidas típicas. Então chame a família, chame os amigos e chame a menina bonita que é louca pro forró! Porque a maior atração dessa festa é você, cumpade! Vem para o São João do Anauá dia 26, 27 e 28 de julho! Vamos todos festejar! Venha! Tchau!